Eu já tive o vírus, eu já tenho o anticorpo, pra que tomar vacina de novo? Lá, na Pfizer, tá bem claro lá, no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Afinal, é para se vacinar ou não? Como me cai nessas esparrelas de fake news e mentiras? Como podes duvidar da eficiência da vacina? Eu posso te chamar pra vacinar. Se eu não te mostrar por que é importante você vacinar, você tá muito enrolada aí no teu trabalho, você vai deixar pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã, até que a gente chega na Covid-19, quando tudo foi destruído. A ausência da doença dá uma falsa impressão de que não precisa mais fazer vacina. Isso é um erro, porque esses vírus que ainda circulam, não podem retornar. Esse pós-pandemia, as pessoas estão muito mais desconfiadas, na verdade, dos imunobiológicos do que confiando neles, como acontecia antigamente. As pessoas estão colocando em dúvida, na verdade, a segurança, a eficácia e se realmente a vacina protege. Me chamar de fake news? Usar essas palavras estrangeiras nada mais é do que um floreio linguístico para mentiras. Então, não faz sentido eu falar de imunidade rebanho fora de um contexto de vacinação. Isso traz riscos imensos pra saúde das pessoas e da sociedade e pro sistema de saúde como um todo. E por falar nisso... Hã? 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 Vamos? Pois bem. Vamos lá, então. Hã? Música Música